Fala galera, hoje é o seguinte, hoje eu tenho um giradorzinho, ele gira e liga e segura, isso todo mundo já sabe né, mas a diferença é que ele tem um disco de embalo Mas antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, porque o like ajuda muito a gente, temos quase chegando aos 20 milhões Gente, agora a gente vai, já se inscreveu, agora a gente vai ligar, olha só gente, que legal, esses dois fios, eu vou segurar ele com essa mão e segurar com esse Prestem atenção no cooler Olha só gente, agora eu vou deixar o cooler em pé, pra ver se ele gira rápido, pra eu conseguir ver O cara ele gira muito rápido Então André, esse, a bateria tá fazendo esse girar e... Esse disco tá fazendo inércia e esse motor tá gerando energia Pra quem? Para o cooler Porque se não tivesse o motor de baixo ele só iria girar, não iria gerar energia, entendeu? Tchau gente!